E aí pessoal, tudo bem? Tô começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos aqui, né? Na fazenda do amigo meu. Estamos aqui com o pulzador. Então vamos tá levando o pulzador lá pra lavoura, né? Primeiro aqui. Tá levando aí com água, né? Pra se dar a gente colher milho. Então, tá aqui em vila no canal do meu amigo, né? A gente comprar a colhedeira nova. Então, vamos mostrar ela aqui. Mostrar ela por detalhes, né? Não, mas por enquanto vamos levar o pulzador. Depois nós mostramos ela. Então, vamos pegar aqui, ó. Ó, o bicho é um botão parçal, ó. Aí, olha lá, olha lá. Olha aí, olha lá. Olha lá, olha lá. Escolheu o milho. E aí, ó. O nosso maçã tá aí. O maçã do meu amigo, ó. O mesmo do nosso maçã. Só que a diferença daqui com o meu tá filipado, né? E, ó. Essa parte que a gente acolheu, ó. Essa parte que é assim, tá lá comendo um bolso, né? Nossa cléz tá aí. Nossa cléz tá na pressão. Vamos lá buscar a serra, né? Vocês, vocês tão ansiosos aí pra ver? Aí, ó. Mostrando a estrada aí. Aí, ó. Então, vamos tá mostrando a serra, né? Aí, a C680 do amigo meu tá aí. Aí, ó. Serra e zona. Pegando ela aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. CR 9.90 New Holland. Tô mostrando pra vocês, ó. É de Prestige. Da linha Prestige Collection. Olha o interior dela. Como é que é bonito, perfeito. E aí, ó. Edição dela. E aí, ó. 9.90, né? E aí, ó. E aí, ó. Tem que lembroto. Tem que lembroto, né? Plataforma de sorte dela, vocês já viram, né? Já mostrei um monte de vídeos aqui no canal. E aí, ó. E aí, ó. E a Draper, tá? Não funciona essa Draper dela, a esteira. O molinete dela gira. Tem rodinha aqui, ó. Elas giram. E aí, ó. Aqui, eu já também. Colocando ela aqui, ó. Junto com a plataforma da C680. E a plataforma da nossa classe. E aí, ó. O cano aqui da CR faz isso aqui, ó. Ele abre, ó. E aí, ó. Ó. E aí, tem a dobrinha, né? E aí, ó. Pra transporte. Tem a antena. Olha lá. Antena numa escada. Só tem o barulhinho, ó. Aí, ó. Tá mostrando. Ela não tá levando ela, né? Uhum. Tem que mostrar aqui, ó. Tem que mostrar aqui, ó. Ela não segura, né? Então, tem que ir segurando. Primeira vez dela na terra. Andando na terra. Nunca coloquei ela na terra. Ela chegou... Sexta-feira. Quinta-feira, né? Hoje é sexta. Ela chegou quinta-feira à tarde. Então... Em ação. E aí, amigo meu, tá trazendo a E680 dele. Vamos já, ó. Abrindo aqui, ó. Canho de descarga. Chegando do lado. E aí, ó. E aí, o tamanho? 680 tá chegando? Galera, tá chegando. Então, vamos iniciar o... Vamos iniciar aqui a colheita, né? É, me iniciar um pouquinho. Então, a hora eu vou iniciar de verdade aqui. A gente tá colhendo o milho pesado. Caso que ele tá no pivô, tá? E aí, ó. Primeira vez a serra na terra. Nunca foi na terra. Primeira vez. Você pode ver que o pneu dele tá zerado. O arco tá sujando. Galera. Fazer a bordadura, né? Mas melhor pra gente. A borda fica do lado aqui. Ó. Do lado. Beleza. Pegando aqui. É, apesar. Tamo colhendo já um pouquinho. Vamos fazer um leite aqui, ó. E aí, ó. Tem já tá enchendo. Fazer um leite aqui. Vai, tira essa. E aí, ó. Esse 6680 botão pra essa valia, ó. E aí, 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 ó. E aí ó Piazada, já estamos quase enchendo aqui, tá colhendo, tá rendendo demais a conta Piazada, esse milho aqui, não sei qual que é esse milho aqui, mas o negócio tá rendendo demais, tá quase enchendo já É, vou fazer a selagem do milhozinho verde, ó Já travou a rola da cor dele Eita, já estou engolindo um pouquinho de terra aqui, ó Tá voltando, né Tá voltando Não vou gravar com o suporte, que pesado, porque muita gente tá falando que isso Ah, o suporte tá muito ruim, então tem que não gravar assim Ajeitou uma raiz de gravar vídeo Aqui ó, temos que descarregar aqui no mar, senão é que já tá cheinha, porque nossa serzona Primeira descarregada da CR Na vida dela, primeira descarregada Vamos até tirar uma foto aí Primeira descarregada da vida da CR Ainda colheu o milho Aqui ó Olha a ponta máquina suja Bichola suja ou bonita, né Tá suja Eu tô colhando ali, cara, essas 680 Essa aqui tá botando pressão, meu Olha a bichola Ô, tá quase atolando Tá quase atolando Tem que pegar os maços aí Pega o cambrão Começou minha colheita de novo, bora botar pressão, porque aqui tem muitos hectares para acabar ainda Pega o cambrão E aí, você não passou ainda, né Hã? Passei aqui ó Passei aqui ó Passei aqui ó Pega isso Vem aqui ó, junto aqui ó Isso aí Vamos acompanhar aqui o companheiro Tá combinando muito a coisa ali Pois é, a CR está É, é muito fofo E aí O bichão tá trabalhando Vou botar um arroz aqui, hein Nesse pivôzão ali Vou botar para acelerar aqui um pouquinho ó Vai engolindo cada terra 680, não aguenta pressão Vai engolindo cada terra aqui com a plataforma A plataforma já tá ficando até Laranja Laranja já É pesado mas é isso aí Tá encerrando esse vídeo por aqui já A gente deu um vídeozinho bem longo aí pra vocês Quem gosta de vídeo longo aí É isso aí então Deixando aqui a parte 1, né Colhendo o milho E aí amanhã Volto com vocês com a parte 2 É isso aí Quem chegou até aqui Deixa o link Escreve no canal Dê 10 mil comentários Comenta aí CR 9.90 É isso aí Tamo junto É nóis Falou Tchau